Todo o dinheiro que você imagina ganhar já existe no mundo. Já foi impresso em dólar ou em real ou em euro, não importa. Já existe. Precisa que chegue até você. A casa que você imagina, ela já existe. Já existe construída. Todos os dias alguém compra e vende uma casa. É uma questão de você atrair isso pra você. A sua viagem dos sonhos, pra lá saem voos diários. Já está tudo aí. E basta você atrair pra você. O carro que você tanto deseja, tá cheio na concessionária, na fábrica, rodando por aí, nas ruas. Ou seja, tudo que você deseja já está estabelecido, já existe. E seu único papel é atrair tudo isso pra sua vida. E isso é perfeitamente, plenamente possível com mudanças mínimas nos seus hábitos diários. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC. Preparo a aplicação e controle, o método mais fácil e mais rápido de se obter resultados usando o poder da mente. E se você é novo aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve, porque todos os dias nós temos movimentos diários. Sobem vídeos diariamente com técnicas, orações quânticas, mantras, banhos, enfim. Tudo pra você tomar posse imediatamente dessa coisa maravilhosa chamada lei da atração. Eu estava lendo os comentários de vocês aqui esses dias e teve um que me chamou a atenção, tanto que eu li umas dez vezes. E eu vou ler aqui pra vocês. Gente, o comentário é da seguidora Acácia Cristina. Olá, professor Carlos Dantas. Eu na minha adolescência praticava a lei da atração sem saber. Cocriei de forma positiva meu relacionamento e meu emprego. Mas na vida adulta me concentrei no medo e dívidas. Os problemas só cresceram. Conheci a lei da atração há um ano. Ainda estou saindo do caos. Estou aprendendo a viver e me concentrar naquilo que quero pra minha vida. Gratidão por seu trabalho. Gente, esse comentário só comprova que eu ensino aqui no canal pra vocês sobre reprogramação mental. O que que acontece? Se você sai da sua programação, ela no caso aplicava sem saber. Porém, ela também não sabia que ela estava sendo desprogramada pela sociedade. Tanto que na fase adulta, o que que aconteceu? Vieram os medos, os anseios, as limitações, aquela coisa toda. E ela simplesmente declinou. Quando era jovem, ela não tinha ainda sido totalmente programada de forma equivocada. Eu costumo usar muito o exemplo da criança. Ela cai, ela não desiste de andar. Sabe por quê? Porque ela desconhece a palavra medo. A criança, se você deixar ela atravessa uma rua, ela não sabe o que é medo, ela não tem medo de nada. Então, ela caía, levantava. Caía, levantava, acabou. Conseguindo andar. A mesma coisa. Então, assim, ela desejava um casamento, desejava uma coisa muito boa. Beleza, conseguiu. Porém, quando cresceu, teve isso e aí deixou, ao invés de cocriar mais, pensar mais positivamente, deixou entrar o medo, a dúvida, o desespero e aí ganhou dívidas e outros problemas. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, como pode se eu tinha uma mente próspera e, de repente, eu fiquei adulto e comecei a ter medo, a duvidar das coisas, a achar que tudo é difícil, que eu tenho que lutar muito, que eu não vou conseguir enriquecer porque eu nasci pobre. É muito simples. Nós somos cria de uma sociedade e uma sociedade que programa as pessoas para não darem certo, para achar que tudo é difícil, que se você não se matar, você não vai ser o primeiro, que você tem que ser o melhor em tudo, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Gente, só tem lugar para o melhor uma vez, só tem um primeiro lugar. Vamos mudar essa questão de esses padrões, e aí a sua família dizendo, nós somos pobres, isso não é para nós, cortando nossos sonhos, e sem saber também que ninguém faz por mal, são seus professores, isso aí você não vai aprender nunca. Uma colega de sala fala que você está gordinha, pronto, você já começou a se achar feia, deixou a sua colega mandar na sua vida. Então, sim, são pequenas coisas que vão entranhando, você vai sem perceber, elas vão entrando no seu cérebro. Você pode estar se perguntando aí, professor, que hábitos são esses que eu preciso mudar? Muito simples. Parar de reclamar, parar de focar no que não quer, focar no que você quer, ter um objetivo bem definido, não duvidar, agradecer a tudo, até os problemas, ter uma autoestima elevada, parar de rogar plaga nos outros, parar de ter inveja, parar de fazer afirmações negativas, aceitar o poder que existe dentro de você, começar a fazer decretos positivos, eliminar suas limitações, eliminar emoções negativas, eliminar mágoas do passado, parar de focar em tudo que não quer. Pronto, te dei aqui alguns exemplos de hábitos que você precisa mudar no seu dia a dia para que as coisas se transformarem magicamente. Bem, gente, agora entendendo na prática o que é uma pessoa programada e uma pessoa reprogramada, eu separei aqui duas situações para vocês tentarem se identificar e ver com qual das duas vocês se identificam mais, se com a A ou com a B ou com as duas, eu preciso do seu comentário, da sua resposta, porque é através disso que eu consigo cada vez melhorar os conteúdos para vocês, tá bom? Então eu separei duas situações do cotidiano para a gente praticar isso aqui junto agora, ok? Vamos lá, eu vou ler as situações e vocês vão comentar se se enquadram ou não. Situação 1. Você tem uma loja em que as coisas não estão indo bem, clientes quase não chegam, suas tentativas de crescimento não dão certo, funcionários não atendem as suas expectativas. Como você age? Modo A, você abre sua loja já imaginando que irá passar o dia sem atender ninguém, se sente triste ao organizar as coisas, olha para tudo, se sente incapaz, reclama da falta de clientes com a loja do lado, reclama dos funcionários, se compara com outras lojas muito maiores, e aí você sente vontade de acabar com tudo. ou você age no modo B? Agradece, pois será um dia diferente com recorde de vendas, imagina diversas situações positivas de sua loja crescendo e fazendo sucesso, busca um curso para aprender a vender melhor, agradece por ter um empreendimento, e se sente capaz de mudar aquela situação. A cada cliente você entrega amor. Com qual modo você se identificou? Com o modo A ou com o modo B? Vamos lá? Eu vou agora para a situação 2. Você está com muitas dívidas acumuladas, pessoas que te cobram diariamente, suas ligações telefônicas a maior parte do tempo são de cobrança, os juros só aumentam, a dívida também, fora as contas comuns da sua casa, como água, luz, internet, etc. Como você age? Modo A? Acha impossível pagar aquela dívida? Se sente frustrada por não poder pagar? Fica com altos níveis de estresse? Reclama toda vez que recebe uma ligação de cobrança? Acha ruim quando paga alguma conta? E pior, desconta seu estresse em outras pessoas? Modo B? Se sente capaz de pagar sua dívida? E não se preocupa em como vai pagar? Sempre que recebe ligações, agradece por serem boas notícias. Sempre agradece por pagar as contas da casa, já que usa o benefício. Entende que é apenas um momento e o futuro será abundante e próspero. Foca no benefício que teve quando adquiriu aquela dívida e não fica focando no problema supostamente que a dívida tenha causado. Com qual modo você se identificou? Se você se identificou com o modo A, eu vou dizer para você o que vai acontecer com você se já não estiver acontecendo. Todo o dinheiro vai ficar difícil de chegar para a sua vida, as oportunidades não vão chegar até você, aquele emprego que você quer cada vez vai estar mais longe, você sempre vai se achar incapaz de conseguir alguma coisa, vai achar que não está preparado, vai achar que não conseguiu porque você não teve uma boa escola, vai começar a reclamar de tudo, não vai ser feliz, não vai ter um bom relacionamento, seus sonhos se tornarão cada vez mais distantes. E aí, dá aí para pior. Desculpe-me, mas eu tenho que ser franco. E olhem o que acontece se você vier para o modo B. Você se torna um imã para o dinheiro. Simplesmente as suas contas serão pagas facilmente, você vai poder comprar o que desejar, na hora que desejar. Dá uma boa educação para os seus filhos, pagando uma boa escola. Você vai poder comprar a sua casa, poder fazer aquela viagem tão sonhada, ou qualquer uma que você desejar. Você vai poder frequentar o restaurante que você desejar, a hora que você desejar, você e a sua família. E vai conquistar aquele carrão que eu tenho certeza que você sempre sonhou. Ou seja, você vai controlar a sua vida através dos seus pensamentos. Olha que coisa maravilhosa, gente. E eu vou te falar que é muito fácil fazer isso. Existe um método na internet que vem se tornando famoso dia após dia pela sua simplicidade e rapidez na entrega de resultados, que é o método preparo, aplicação e controle. Antes as pessoas só tinham acesso ao passo a passo do meu método, dentro do meu treinamento. Mas agora você pode acessar o passo a passo do método mais rápido e fácil de sobreter resultados usando o poder da mente, através do meu livro digital, O Método. Dentro do livro digital, você vai ter acesso a toda a metodologia. As três etapas, o preparo, aplicação e controle. Na etapa de preparo, você já começa a eliminar emoções negativas, eliminar crenças limitantes, desenvolver um foco absoluto, se tornar um mestre na gratidão. Depois vem a etapa de reaplicação, que além das técnicas, são cinco técnicas poderosíssimas, que você pode estar aplicando no seu dia a dia de lei da atração e também na etapa de preparação. E na etapa de controle, você controla seus pensamentos, evita que a ansiedade tome conta, você vai sempre se manter no controle. O livro foi pensado para você colocar de forma imediata a lei da atração em prática na sua vida, usando o método mais fácil, mais rápido de sobreter resultados usando o poder da mente. Olha que maravilha, gente! E o livro digital, O Método, tem um investimento de apenas R$ 47,00, para que todo mundo tenha acesso e comece a colocar em prática imediatamente esse método maravilhoso que vem transformando vidas, ficando famoso dia após dia pela simplicidade e rapidez na entrega de resultados. Então clica no primeiro comentário, garanta o seu livro digital, O Método, leia-o, coloque em prática e volta aqui para me contar os resultados, gente. Um beijo no coração, foco, fé e muitos resultados, gente!